A cidade de Padre Paraíso recebeu a força estadual de enfrentamento às arboviroses. A equipe é responsável por realizar a identificação e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, que já está entre nós, já vai fazendo décadas aí que esse mosquitinho não abandona nós, né, Fantônia? Me comentem quando eu vejo falar, quando eu ouço falar, quando eu leio uma notícia como essa, que foi montada uma força-tarefa do Estado para combater a arbovirose, especificamente esse infrator aqui, o mosquito Aedes aegypti, eu fico me perguntando, o que dá falta mais inventar para poder combater esse mosquito, Nicometes, que transmite a dengue, zika e chikungunya? E agora a gente vê aqui em Teoflotone as pessoas que estão contraindo aqui a dengue, predominantemente a chikungunya, mas tem os casos de dengue, e parece que a cada ano o mosquito parece que fica mais eficiente e eficaz ao contaminar as pessoas, a doença fica mais grave, as pessoas sofrem mais. Então, em Padre Paraíso foi montada essa força-tarefa por conta justamente da dispersão do mosquito Aedes aegypti, o índice, o Lira lá, um pouco alto, e então o Estado enviou a sua força-tarefa, evidentemente com o apoio da Prefeitura e da Superintendência Regional de Saúde de Teoflotone, foram montadas essas ações de prevenção. E aí, eu fico a perguntar, Nicometes, o custo, será que as pessoas têm noção do custo do que é você ter um carro fumacê, ou esses agentes de saúde específicos para isso, que poderiam ser economizados aos cofres da Prefeitura, do Estado, por conta do cidadão tomar conta da sua própria casa? Eu me lembro que no início, Nicometes, o mosquito Aedes aegypti, quando começou essa questão de dengue, o mosquito voava em torno aqui de 50 metros. Hoje, já tem mosquito voando, que voa 500 metros. A aerodinâmica do mosquito Nicometes já melhorou bastante, viu? Olha, eu vou falar uma coisa para você, tem mosquito agora até com a asinha dobrada, a pontinha da asa dobrada, igual os aviões a jato, para poder vencer e chegar a mais tempo. Então, por que eu estou dizendo essa questão de 500 metros? Porque, além de você cuidar da sua casa, você tem que ter certeza que seu vizinho também cuida o outro, o outro, o outro, o outro. E não esperar que tenha que se ter mutirão de limpeza, mutirão de coleta ou força-tarefa para poder fazer. Então, começa com cada um, é tirar a pena. O que é pedido primeiro? Que as pessoas tirem 10 minutos, Nicometes. Nicometes, o dia tem 24 horas e o que se pede é apenas 10 minutos para que as pessoas cuidem. Primeiro da sua própria casa e não esperar o agente. Eu já vi casos em que o agente entra para fazer o mutirão de limpeza e a pessoa pergunta, vem cá, quando é que você volta? Quantos meses? Daqui a quantas semanas você volta? Aí você chega lá e está a mesma quantidade de entulho, de inservíveis. Então, Nicometes, no caso de Padre Paraíso, a situação lá realmente estava bastante complicada. Tem alguns números aqui em relação. São, Padre Paraíso, 1.892 imóveis já foram vistoriados. Desses 1.075, eles já foram inspecionados. 138 focos do mosquito foram detectados e foram retirados do ambiente. 2.000 depósitos inservíveis. E 247 caixas e tanques tratados. 31 pneus e várias sucatas de tanquinhos velhos. Fogão, geladeira, abandonados, entre outros recolhidos. Então, você veja aqui, Nicometes, que o próprio cidadão, ele monta a armadilha para ele mesmo. E aí, depois, vai cobrar da Prefeitura do Estado uma resposta. Então, primeiro, a resposta começa com cada um de nós. Vamos ser francos nessa situação. Evidentemente que, numa situação fora de controle, o Estado, o município, o Estado ou até a União, tem que entrar para poder controlar. Mas, Nicometes, vamos torcer que essa tarefa, a força-tarefa que está em Padre Paraíso, consiga reverter essa situação e dar paz e tranquilidade. E quem vai se dirigir ao município, que tome o cuidado, que se previna para que não contraia essa doença. Lembrando que lá já tem casos de dengue, chikungunya e também de zika. Nicometes, a situação lá. Vamos acompanhar a Padre Paraíso para saber como é que vai ser essa virada contra o mosquito. Isso não é sério, né? A gente precisa lutar contra esse inimigo aí que todo mundo já sabe, já está entre nós há décadas, né? Esse mosquito.